Faça essa aplicação e vai ativar a floração da sua rosa do deserto. Se você tem uma rosa do deserto que não solta flores, faça isso. Fica até o final do vídeo. Vou te dar dicas de cuidado com essa planta. Pega uma beterraba e pique em pedaços desse jeito. Em um liquidificador, coloque um litro de água, os pedaços da beterraba e vamos colocar uma colher de carvão vegetal triturado desse jeito. Bata tudo por dois minutinhos. E se você gosta de vídeo como esse, comente adubo. Caso queira mais vídeo de adubo caseiro e orgânico desse jeito, pronto. Nosso adubo está pronto. Basta coar em uma peneira fina. Esse adubo é rico em minerais, que vão ativar a floração da sua rosa do deserto. O carvão vegetal é rico em nitrogênio, potássio e fósforo. A beterraba é rica em vitamina C, cálcio e complexos. Em 30 dias, sua planta ficará linda novamente. Basta aplicar de 15 em 15 dias, caso ela esteja muito debilitada. Em uma planta saudável, aplique de 30 em 30 dias. Gostou da nossa dica? Compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau. Vamos lá.